Como vocês podem perceber, hoje teremos uma aula aqui com a Mara na nova K.O.A. Sherry sobre inovação, tecnologia e custo-benefício, Mara. É isso aí, vou falar rapidinho, gente. Ciclo 100, Banco Alfa, um ano de seguro grátis, você sempre de carro zero quilômetro, taxa de 1,04, 5 anos de garantia. Comprar o Ariso 6, a máquina sensação do momento. Entrada de 45,600, 35, parcelinha de 1.664. Balãozinho no final de 34,200, que a gente troca o seu carro e a gente paga. Tiggo 8, carro sensação também, 7 lugares, sensacional. Entradinha de 70,200, mais 35 de 2,530. Balãozinho no final de 52,650. Capitalize dinheiro comprando um carro que é a melhor taxa de juros do mercado. Quer saber? Gostei dessa aula, professora Mara. E você, gostou também de todas essas facilidades? Lembrando que você tem três unidades para aproveitar, não é isso? Caraguá, Taubaté e São José dos Campos. É a nova K.O.A. Sherry. Melhor negócio é aqui. Vem pra cá, vendas online. Não esquece, hein? Tá aí no GC.